Por acaso você está sentindo um inchaço nos pés, uma falta de ar, um cansaço, alguma vez você já desmaiou? Bom, esses sintomas que eu acabei de citar aqui, são sintomas que podem aparecer em algumas pessoas que tem o coração grande, o que a gente conhece na medicina como cardiomegalia. E a cardiomegalia tem vários outros sintomas, inclusive existem algumas causas que eu resolvi tentar trazer para vocês, para a gente debater e eu ensinar para vocês como é que a gente pode descobrir se existe ou não uma cardiomegalia nos seus exames. Muitas vezes a pessoa encontra algumas palavrinhas nos exames, porque ela vê o exame antes do médico, e ela vai procurando na internet e descobre que ela está com um coração grande. E é por isso o intuito desse vídeo, para tentar explicar para você aí em casa o que é o coração grande, se você tem chance de ter ou se de repente você já tem. Eu também vou dar umas dicas ali para vocês no final do vídeo. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico, e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu curtir e comentário que são muito importantes, além disso não se esquece de ativar o sininho de notificações ali embaixo, e também de clicar no botão compartilhar embaixo do vídeo. Clicando nele você consegue mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Antes de mais nada, vamos falar o que é então esse coração grande. O coração grande, na medicina, chamado de cardiomegalia, é quando, como o nome próprio diz, o coração está acima da medida padrão dele, acima da normalidade. E existem algumas evidências em alguns exames que podem mostrar para a gente quando o coração está grande. Por exemplo, em uma radiografia de tórax, às vezes vem um laudo ali que o paciente lê, que está escrito aumento da sombra cardíaca, ou aumento do índice cardiotorássico, né? E aí, eu vou tentar explicar para vocês agora o que seria esse índice cardiotorássico ou índice cardíaco-torássico. Eu vou aqui reproduzir para vocês a tela do meu iPad para a gente entender e eu consigo desenhar para vocês, fica muito mais fácil de explicar. Aqui nessa imagem, a gente está vendo uma radiografia de tórax. Dá para perceber que nós temos aqui as costelas, né? Então, aqui a gente consegue ver várias costelas. Esse aqui, só para vocês entenderem, é o lado direito do tórax. É como se você estivesse vendo uma pessoa de frente, tá? Por isso que você vai falar, não, mas isso aí é esquerda. Mas é porque a gente está vendo uma pessoa de frente. É como o médico te examina, ele te olha de frente. Então, isso aqui é o lado direito e esse é o lado esquerdo. O coração é isso aqui, pessoal, ó. Esse é o coração. Então, a gente olha para o coração, ele está bem na região do centro do tórax e a ponta do coração vai para a região esquerda, né? Ela está apontando para a esquerda e para a frente. Como que eu sei se esse coração está normal ou não, pessoal? O índice cardiotorássico é o seguinte. A gente vai medir todo o tamanho do tórax. Então, eu vou pintar aqui para vocês em amarelo. Então, eu vou medir daqui até na outra ponta. Então, até aqui, ó. E eu vou ver quantos centímetros tem. Eu posso fazer isso com uma régua, tá? Eu posso usar uma régua para medir aquilo ali. E depois, eu vou medir o tamanho do coração. Então, eu vou pegar a sombra do coração, a parte mais distante dela, tá? Posso até fazer um pouquinho mais para baixo, ó. Para pegar a parte mais distante do coração. E vou medir quantos centímetros tem essa ponta do coração. Para o coração ser de um tamanho normal, Nós temos que ter o coração medindo menos do que 50% de todo o diâmetro do tórax. Vou colocar em números para a explicação ficar mais fácil. Imagina que com a réguinha lá, medindo a nossa radiografia, O tórax está com 50 centímetros, certo? Agora, eu fui lá medir o coração. E o coração, ele está menor a 25, que é a metade, que é 50%. Então, eu fui medir, e o coração, como a gente vê nessa imagem, Ele está normal, ele está ali com 20 centímetros, Ele está com 19 centímetros, ou 24, enfim, ele está menor que 25. Se isso acontecer, ótimo. O tamanho do coração está normal, ele não está aumentado de tamanho. Mas, em algumas condições, o tamanho do coração pode aumentar. E aqui nessa imagem, a gente está vendo um coração aumentado de tamanho, pessoal. Só para vocês terem uma noção, Olha só o nosso tórax, daqui até a outra ponta. Olha o coração, como ele está mega grandão. Ele vem daqui, dessa região que eu estou pintando em azul, até essa parte aqui. Preciso de régua? Não preciso. Só de olhar, eu já consigo perceber que ele bateu mais do que 50%. Ele pegou basicamente daqui do amarelo, né? Repara que o amarelo daqui aqui já passa mais 50%. Parece que é uns 70% ali do diâmetro do nosso tórax. Então, o coração, ele está grande. Então, a radiografia, ela pode evidenciar o tamanho do coração aumentado de tamanho. Existem também outros exames que podem te dizer se o coração, ele está aumentado de tamanho. Por exemplo, o eletrocardiograma, ele às vezes informa que o coração, ele está aumentado de tamanho, quando ele informa uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. O que significa isso? Que a parte esquerda do coração, eu vou estar deixando uma imagem aqui do lado para vocês verem, ela pode estar sobrecarregada e isso dilata o tamanho do coração, né? A câmera do coração acaba aumentando e ela fica sobrecarregada. O coração acaba aumentando e a gente evidencia isso no eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que a gente coloca uns eletrodinhos ali na região do tórax do paciente, alguns eletrodos nos braços e nas pernas, para a gente poder avaliar a carga elétrica do coração, né? A eletricidade que percorre pelo nosso coração, porque o nosso coração, ele gera algumas descargas elétricas. E aí, através dessa descarga, a gente consegue saber como está a função elétrica do nosso coração. Existem outros exames que podem evidenciar isso também, pessoal, como o ecocardiograma, que é um exame do coração, que parece um ultrassom, só que do coração, e alguns outros, que são um pouco mais caros até e mais complexos, como a tomografia e a ressonância magnética de tórax ou de coração. E quais são as causas para o coração aumentar de tamanho? Nós temos várias causas. Uma das mais frequentes é uma causa parasitária, é a doença de chagas, né? A doença de chagas, que é uma doença transmitida pelo barbeiro, que gosta de residir, por exemplo, em casas que são de madeira, então ele vive bastante nessas casas de madeira e ele acaba podendo infectar algumas pessoas. Ele gera o desenvolvimento de alguns órgãos aumentados de tamanho. Por exemplo, ele pode aumentar o tamanho do esôfago, gerando uma doença chamada megaesôfago ou acalásia, que é quando está muito dilatado. Ele aumenta o intestino, que pode causar um megacolon. Ele aumenta o coração, que pode causar uma cardiomegalia. Então, o chagas é uma doença que tem como tratar, mas pacientes que são infectados e não seguem muito bem o tratamento, podem sofrer dessa cardiomegalia. Outra causa frequente de coração grande são as doenças valvares, que são as doenças de umas válvulas que existem no coração. Nós temos quatro válvulas ali no coração que ficam trabalhando para poder bombear o sangue tranquilamente. E essas válvulas, elas podem às vezes fibrosar. Quando elas fibrosam, significa que elas estão cicatrizando. E ao cicatrizar, elas não conseguem mais abrir direito e o sangue acaba ficando preso no coração e isso aumenta muito o tamanho do coração. Isso a gente chama na medicina de estenose, estenose das válvulas. E aí pode ser estenose da válvula pulmonar, que é o nome de uma válvula do coração, estenose da válvula órtica, estenose da válvula mitral e assim sucessivamente. Então, as estenoses são isso, cicatrizações dessas válvulas. E existe outro tipo de alteração das válvulas, que são as insuficiências valvulares. Aí já é quando a válvula não consegue fechar direito. Como ela não fecha, o sangue fica voltando para a câmera anterior do coração, porque o coração tem quatro câmeras. E aí o sangue fica voltando, voltando e isso acaba aumentando e dilatando algumas câmeras cardíacas. Uma causa que também leva ao aumento do tamanho do coração é a pressão alta. Então o paciente não controla direito a pressão e isso acaba aumentando o tamanho do coração desse paciente. Tem muito paciente que tem pressão alta e ele não quer tomar remédio. Ele acha que só porque ele não está tendo sintoma, ele está bem. Só que na verdade o remédio se toma porque a gente quer evitar as complicações da hipertensão. Quando o paciente tem pressão alta e ele não cuida daquela pressão, o coração vai fazendo tanta força para tentar bombear o sangue e vencer aquela pressão que está nos vasos sanguíneos do paciente, que o coração vai ficando musculoso. E esse coração musculoso agora acaba aumentando de tamanho e depois com o tempo fica fraco. E por ficar fraco ele não bombeia mais o sangue, gera uma insuficiência cardíaca que o nome já diz, né? Um coração fraco que acaba complicando cada vez mais e mais. Por isso, se você tem pressão alta, por favor, cuide da sua pressão. Não esqueça de seguir as orientações do seu médico ou do seu cardiologista para você não acabar entrando num quadro desses. Alguns tipos de arritmias também podem causar o aumento do coração. E as arritmias são aquelas doenças onde o coração bate fora do ritmo. Eu já comentei aqui um vídeo no canal falando um pouquinho sobre arritmia. Se você tiver interesse, vou deixar um card aparecendo aqui em cima. Nós estamos saindo da pandemia do Covid, mas algumas pessoas desenvolveram inflamação do coração durante a pandemia. E essa inflamação do coração acabou prejudicando o funcionamento do coração, aumentando o tamanho do coração dessas pessoas. A gravidez também é uma das causas, pessoal. Mas presta atenção. Não é só ficar grávida que o coração vai aumentar de tamanho. Não é aquela história de que o coração de mãe é grande, né? O coração de mãe realmente é grande. Mas agora, falando de doença em si, algumas mulheres que engravidam, e isso acontece bastante nas pacientes que são afrodescendentes, né? Elas têm o risco aumentado do coração acabar ficando um pouquinho fraco e aumentar de tamanho alguns meses antes do parto, durante a gestação, ou alguns meses depois do parto, já depois de finalizar a gestação. E o nome dessa doença é miocardiopatia periparto. Eu já comentei aqui no canal, alguns tempinhos atrás, acho que já faz uns dois aninhos, eu dei uma aula completa sobre isso. É assim, uma aula mais focada em medicina, para os alunos de medicina que estão procurando aula na internet entenderem sobre esse assunto. Mas se você caiu aqui e você tem miocardiopatia periparto e quer entender um pouquinho mais da doença, clica nesse card que eu vou deixar ali. Vários pacientes que têm essa doença já assistiram esse vídeo e comentaram que o vídeo foi muito útil para poder entender um pouco mais sobre a doença deles. O infarto é outra causa que pode levar a um paciente ter o coração grande. Então o infarto obstruiu uma artéria do coração, que dá nutriente para o coração. Como não tinha mais nutriente, ela tentou trabalhar com falta de oxigênio e, assim como a gente, o coração morreu nesse pedacinho. A gente morre sem oxigênio, o coração também. Então ele morreu num pedacinho ali, numa areazinho. Por mais que ele tenha sobrevivido ao infarto, porque ele foi no médico, trataram muito bem ele lá no hospital, né? Ficou internado e tal. Depois dele ir embora, essa areazinha que morreu ali dentro do coração dele, não é mais suficiente para poder contrair, para bombear sangue. Então ela acaba dilatando, dilatando, dilatando. Pode chegar um momento onde o paciente entra num quadro de insuficiência e o coração dele fica grande. E a última causa que eu queria comentar aqui para vocês é a anemia crônica. Na anemia, pessoal, a quantidade de células ou de hemoglobina, que é uma proteína que tem dentro das células do nosso sangue, acaba diminuindo. O nosso sangue, ele vai ficar mais líquido. Ele fica menos viscoso e mais líquido. Por ficar mais líquido, o sangue vai lá para a periferia, né? Lá para os órgãos, nosso corpo, para os pés, para os braços. Vai para o fígado, enfim, vai para vários órgãos. E na hora de voltar para o coração, que é uma coisa que deveria ser um pouquinho mais lenta, deveria voltar só 5 litros de sangue para o coração por minuto. Volta mais. Sabe por quê? Porque o sangue está muito líquido. Imagina aí na sua cabeça, você jogando um balde de água ali no chão e jogando um balde de geleia no chão. Qual que vai correr mais rápido? A água ou a geleia? A água, porque a água é mais líquida. É a mesma coisa que acontece dentro do nosso sangue. Então o sangue mais aguado, mais líquido, acaba voltando mais rápido para o coração. E aí o retorno de sangue para o coração, que a gente chama na medicina de retorno venoso, por aumentar muito, acaba dilatando as câmeras do coração. Ele não dá conta, é muito sangue voltando e ele acaba dilatando. E isso acaba levando a um coração grande em alguns pacientes. Lembrando, não é todo paciente que tem anemia que vai ter um coração grande. Mas a anemia pode causar, então tem que tomar cuidado. E outra coisa importante, tem pessoas que tem anemia que é tratável, só que às vezes estão tratando de forma errada porque não estão indo no médico. Então se você tem uma anemia que está meio crônica, investiga, vai lá com o seu médico descobrir por que essa anemia está crônica. Às vezes tem um jeito de resolver, você só não encontrou ainda alguém que pode te tratar direito. Então consulte outro médico ali da sua cidade, para você poder receber um bom diagnóstico e um bom tratamento. O que vocês acharam dessas informações? Você que está assistindo aí em casa, conhece alguém ou você mesmo tem um coração grande? Você viu em algum exame, alguma informação que eu comentei aqui, e por isso você acabou parando nesse vídeo? Caso seja isso, deixa no comentário, conta para a gente de onde você está assistindo, que é muito importante. E deixa o seu curtir, é muito importante deixar o seu curtir. Às vezes a pessoa gosta do vídeo, mas não curte. A YouTube para de entregar os vídeos para ela, por mais que ela seja inscrita. Esses dias eu encontrei um antigo aluno meu, porque eu dou aula em faculdade, e ele me falou, professor, por que você não faz mais vídeo? E eu falei, mas eu faço um monte de vídeo por semana. Até um tempo atrás eu estava fazendo quatro vídeos por semana. Ele falou, professor, eu não vejo mais, eu sou inscrito. É porque ele não dava curtir. Então o YouTube entendeu que ele não gosta dos vídeos, e para que ele vai entregar, né? Então deixa o seu curtir, é muito importante para você continuar recebendo informações sobre saúde, você entender sobre o seu próprio corpo, e ser dono da sua própria saúde. Aqui do lado eu vou deixar recomendado dois vídeos para vocês. Em um deles eu comentei sobre um exame que vai te informar como está a sua saúde, a saúde dos seus vasos sanguíneos, se você tem risco de algumas doenças, como um infarto. E nesse outro vídeo eu comentei sobre sintomas de um ataque cardíaco silencioso. São aqueles infartos que quase não dão sintoma. Nem dor no peito aparece. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Até mais.